E aí pessoal, tudo bem? Hoje vai ser uma review rapidinha, eu não ia fazer, tô morrendo de fome, não tarde, mas almocei muito cedo, já são 9 horas da noite, pedi um sushi de um lugar novo em São Paulo, fica ali entre Vila Madalena e Pienos, na rua Luiz Murá, que chama Montosa, Montosa é comida japonesa ou sushi, alguma coisa assim, me lembra muito a proposta do Okatsu, meio que uma peixaria que faz sushi, eu acompanho eles no Instagram faz um tempo e hoje eu lembrei de pedir, tava ali zapeando no Instagram e dei um print screen ali na tela e pedi, não tá no iFood, não tá no Rappi, eles tão naquela plataforma chamada Groomer, que eu acho que a taxa, desculpa, deve ser muito mais barata, ou nem ter taxa, liguei e mandaram entregar aqui em casa, eles tem uma variedade enorme, eu vou ver se eu consigo experimentar aqui um sushi na frente de vocês, pelo menos pra falar do arroz, e vamos lá, ver, vou virar a câmera. Bom, olha só pessoal, primeiro uma caixinha simples, né, uma embalagem simples, aqui ó, símbolo deles, é, aqui me lembrou muito, né, tudo assim de, como é que se diz, não tava aberto, tá, eu que abri e fechei pra gravar pra vocês. Me lembrou um pouco a proposta do Makassé Box, lembra? Que vem tudo com papelãozinho assim que é bonito, e olha que legal, isso daqui faz toda a diferença, pessoal, Shoyu Kikoman. Se o lugar investe e sabe que o Shoyu Kikoman faz a diferença e manda, já ganha muitos pontos. Olha só que legal, vamos abrir aqui, isso aqui de novo, eu que abri, tá? Dela vem aqui, você dá uma, uma separadinha. Eu pedi o Tokujo, custa 150 reais. Achei, meu, a variedade enorme, muito, muito boa. Então olha só, Ikura Uni, uns enrolados bem bonitos, uma variedade de sushi aqui, enorme, enorme a variedade de sushi. Então eu vou comer, é, fiquei impressionado, 150 reais é um preço muito bom pra um prato desse, tá? Isso daqui, em qualquer lugar, é 210, 220 reais com essa variedade. Os peixes parecem super frescos, o aroma tá maravilhoso. Eu vou experimentar um desse daqui, só pra eu contar pra vocês como que é o, como é que se diz? O arroz e uma ideia geral do sushi deles. Pera aí que eu vou cortar o Shoyu. Ah, melhor ainda, não preciso nem cortar, né? Vocês já me conhecem, vou pegar aqui na minha geladeira. Vocês estão vendo? Eu tenho meu Kikoman também. Vou colocar só um pouquinho em cima ali, só pra gente experimentar. Então olha só, vamos lá. Hum! Gostei do... Tem um matinho aqui, tá vendo? É broto de alguma coisa. Muito gostoso, arroz bom. Não é nem avinagrado demais, nem doce demais. Tá numa temperatura legal. Pessoal, recomendo muito. Montosa sushi. Vou ver se eu coloco o telefone aqui embaixo. E é isso. Até mais, espero que tenham gostado. Um abraço. Curte, compartilha, se inscreve. E escreve o que vocês acharam nos comentários. Música Música Música